Boa noite, meu nome é Cristiano, mais um aluno aí da escola Mais Que Música Virtual. Então pessoal, estou aprendendo aí harmonia e percepção mês 1, 2, 3, 4, 5, 6 e piano mês 1. O que eu tenho para dizer? Sou suspeito em falar alguma coisa da Mais Que Música, pois é uma metodologia fácil, de fácil assimilação, um processo didático aí do professor que toca show de bola. Não tem como não aprender pessoal, sinceramente falando, é uma ótima escola, não tenho nem palavras para poder falar para vocês. Podem comprar, podem fazer no caso o teste aí, então vem e comprovar que realmente é um material de primeira, de primeira linhagem, tá ok? Um abraço a todos, show de bola!